Celular? Sério? Isso é engraçado, Pedro, isso é engraçado. Ei, tá ficando louco o barulho de celular? Dante, eu juro, é sério, eu escutei, tipo... Eu acho que você tem que descansar essa cabecinha, que a falta de comida deve estar te fazendo algum mal. Dante, é sério, eu juro que eu escutei isso. É sério, é sério. Celular? Você é engraçado, Pedro, você é engraçado. Qual é a nota que você dá pra minha beleza? Tá, é o jogo, né? Tipo, é de boa. Deixa eu pensar. De 1 a 10? De 1 a 10? É, 1 a 10. Ah, 9 então. Nossa! Caramba! Você tá de brincadeira, né? O quê? Você acabou de colocar mais comida pra você, velho! Claro que não! Calma, Pedro! Eu vi isso! Com que prova você tá falando isso, Pedro? Eu acabei de ver, eu acabei de ver. Eu sei o que é isso. Você tá com ciúmes. Ciúmes do quê? Do quê? Do um mentiroso egoísta igual você? Você acha que eu não vi, Pedro? Ai, cara, você... Sério? Você tá louco. Você tá louco. Você tá louco. Eu tô louco. Tá todo mundo louco. É, cara, eu tô louco, você tá louco. Nós, nós dois, nós todos estamos loucos. Tem, tem, tem alguma coisa, né? Alguém tá mentindo aqui! Alguém tá mentindo! Alguém tá mentindo! Ele não voltou até agora. Ah, João, verdade. Eu prefiro nem saber. Ah, ele deve ser todo charminho dele. Se eu fosse você, eu nem me preocuparia. Como assim não se preocuparia? Galera, é o Pedro, nosso amigo. Meu irmão. João, não é porque o Pedro é nosso amigo que a gente tem que engolir tudo que ele fala, não. Ó, concordo. Acho que ela falou tudo. Olha aqui. Eu vou lá fora, eu vou procurar o Pedro e é melhor vocês levantarem a bunda desse sofá e irem comigo, tá? Porque vocês sabem que se fosse com alguém aqui nessa sala, o Pedro é pariu mesmo. E aí 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 Tchau. 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 Tchau, mas e se não for? Ei, aquela história que o Dante falou pra gente, do rapaz que sumiu aqui. Verdade, aquela história, acabei de lembrar. Ai, tô começando a ficar preocupando. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é ficção. Vamos focar aqui agora, ó, na realidade. Tá, mas sabe o que eu acho estranho? É que, gente, o Pedro sempre avisa quando ele vai fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa? Então ele é desse que sai e não avisa pra onde vai. Ah, Laís, é essa hora? Agora? Amiga, eu só tô falando, não é? Que curiosidade. Então você guarda pra falar com ele pessoalmente, aí vocês podem resolver essa DR de vocês. É, só que pra ter uma DR tem que ter um relacionamento, né? Nossa, é sério que vocês estão falando sobre isso? Agora? Cara, sabe o que eu devia ter feito? No momento que eu falei, eu devia ter ido embora e arrastado todo mundo comigo. Na hora que a gente pisou aqui e tiraram os nossos celulares, eu já sabia que era uma péssima ideia. A gente já tá sem comer, tão quase sem água, a gente não consegue a ajuda de ninguém e a nossa única esperança é alguém ouvir uma frequência de rádio que ninguém usa mais. Ainda por cima, o Pedro sumiu. Olha, essas férias foram a pior, foi a pior coisa que a gente já fez na nossa vida. Calma, calma também, vai João. Relaxa, pô. Nossa senhora, ficar surtado assim não vai resolver nada, cara. Ah, não resolve nada? Surtar não ajuda? É óbvio que surtar não ajuda, porque se ajudasse já estaria tudo resolvido. Cara, surtar é surtar! Me deixa! Que vibe, viu? Que vibe! Eu vou continuar procurando por aqui. Achei! É o Pedro! Pedro! Meninas, achei! Beijo, beijo! 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 Beijo, beijo! beijo! beijo, beijo! O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. Nossa, dor de cabeça. Não lembro de nada, cara. Não é melhor a gente subir com ele? Vamos levantar ele. Acho que é melhor. Ajuda. Nossa, querida. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Tá bom. Obrigado. 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 Tchau, tchau.